Esses caras nunca vão me alcançar, uó! Olha aqui, você é bom com um gelinho de coco, um whiskyzinho, mas pode ficar com esse teu um pontinho aí, já que você não consegue me ganhar. Amor, vou aproveitar essa chance pra encostar, cara. Ufa, sorte que eles tropeçaram. Culpa do Dorival, que preferiu poupar pra um jogo que tá ganho, do que aproveitar pra encostar na tua traseira. Ih, qual foi do seu papo aí? Ninguém vai encostar na minha traseira, não. Ih, vou aproveitar que todo mundo deu mole pra ir me chegando. Ô, calma aí que eu também tô nessa disputa. Ah, é? Então bota no DVD essa lei do ex do Yuri Alberto. Então toma essa lei do ex do Mano Menezes. Mais um jogo empatado. Só eu mesmo que perdi nesse G6. Sendo assim, só eu que ganhei nesse G6. Mas fica tranquilo, o Palmeiras sabe o que é isso. 1x0 pro furacão. Mente fria, mente fria. Quando eu te eliminar da Liberta, tu vai ter mente fria pra focar no brasileiro. Olha aqui, quando eu te eliminar da Libertadores e chegar o dia da final contra esse daqui. Eu tô esperando essa revanche. Eu já terei sido matematicamente campeão brasileiro. Dá uma segurada, Palmeiras. O principal concorrente ao título tá chegando. Calma, quem falou isso? Acho que veio lá da 13ª posição. Pode ficar com medo, Palmeiras, que o fogão malvadão tá chegando. Amassei o Lion. Droga, eu era o líder do retorno.